Dos 224 municípios piauienses, 196 deles estão representados pelos seus delegados na 7ª Conferência Estadual de Saúde. O maior evento de saúde pública do Estado está discutindo e avaliando este ano a qualidade da saúde pública e como andam os cuidados com as pessoas nos municípios em que oferecem atendimento público. Boa parte das discussões gira em torno do Sistema Único de Saúde. A Conferência Estadual faz parte de um calendário nacional em torno do tema que tem seu ápice na Conferência Nacional de Saúde que ocorrerá de 1 a 4 de dezembro em Brasília. Esse evento é convocado por lei. Todo município, todo Estado e a União tem que fazer uma conferência de saúde a cada 4 anos. Nessas conferências de saúde é a oportunidade que a sociedade tem de participar, criticar, avaliar o sistema do seu município, do Estado e da União e propor propostas para o futuro, para a construção do plano de saúde. O SUS tem 27 anos, mas a gente vai sempre avaliando os 4 anos, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui, avalia e propõe para o futuro. Para a presidente do Conselho Nacional de Saúde, a conferência de dezembro próximo será uma das mais difíceis. Por isso, é importante que os Estados levem para essa discussão propostas consistentes, porque elas é que serão aplicadas nos próximos anos na saúde brasileira. Olhar a realidade local, como é que estão os serviços de saúde, quais são as dificuldades. Também para legitimar que boa parte das saídas para a necessidade de saúde da população devem acontecer no município. Muitas vezes o município é de pequeno porto e não dá resposta às necessidades de saúde da população, principalmente a população rural. Tem que muitas vezes ir para as grandes cidades, para o centro, para a capital. E isso também incha e esgota a capacidade da resposta. Então o município para a gente é essencial. As regiões de saúde, para que a gente não tenha uma sobrecarga também de demanda na capital. Por isso que é importante um estado como o do Piauí, que tem mais de 200 municípios, e muitos deles também bastante empobrecidos, para fortalecer as regiões de saúde. Antes do encontro nacional, um seminário internacional de saúde acontecerá no Brasil para a troca de ideias e experiências na área. Comparar o que é que o Brasil vem fazendo a nível de saúde pública em relação a outros países vizinhos. Então muitas vezes a gente, quando olha para a realidade de países vizinhos, a gente valoriza também o que a gente faz na nossa própria casa. Mas também é uma dimensão política de aliança, para que tantos países em desenvolvimento como o Brasil, ou países mais pobres, não façam sacrifício junto à população de retroceder a nível de direitos universais à saúde. Então é um campo de aliança política, onde nós vamos trazer países que também têm uma luta histórica em defesa do direito universal à saúde, onde tentam construir sistemas públicos de saúde que atendam à necessidade da população, mas que sofrem também com políticas neoliberais que restringem o papel do Estado em assegurar este direito. Obrigado.